Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo pra vocês um início de gameplay, uma nova série aqui no canal e essa série aqui é do Marvel's Spider-Man, versão remasterizada pro PlayStation 5 em 2020. É um game que lançou em 2018, fez um grande sucesso, estrondoso. Como não fazer, né galera? Spider-Man Homem-Aranha tá fazendo parte de todo mundo, principalmente hoje em dia com esses filmes do Tom Holland que fizeram tanto sucesso aí no passado recente. Mas enfim galera, a gente vai iniciar essa série aqui de aquecimento pro Marvel's Spider-Man 2 que vai ser lançado aí no dia 20 de outubro em 2023, né galera? Então a gente tá bem animado aqui pra já fazer essa série, começar aqui com o pé direito, já fiz um save aqui com algumas configurações e a gente vai agora iniciar o game. Já peço pra vocês que deixem o like de vocês aí que é muito importante pra apoiar esse conteúdo e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, seja muito bem-vindo galera. Vamos nessa com o início do game. Tô muito ansioso, cara, porque eu joguei esse game aqui, eu zerei ele com a minha amada esposa, alguma marginha, né? Ela jogou grande parte do jogo, na verdade, 90%. Ajudei ela em alguns momentos, mas eu não gravei pro canal. E agora eu vou tá gravando aqui pela primeira vez com vocês. Já tenho série aqui do Marvel's Spider-Man Miles Morales. Caso vocês queiram conferir, o cardzinho vai tá aqui em cima da playlist, beleza? Vamos nessa. Vamos nessa. É, realmente, ele precisa de um notebook novo, né? Tinha ali o cofrinho. Esque. Atenção, mobilização nível 4. Local, torre Fisk. Fisk? Tá fedendo a roupa. Nossa, vai ser despejado, velho. SWAT 1084 na torre Fisk. Unidade e os apostos, mandado a caminho. Ah, agora sim, galera. Aí sim. Essa liberdade que a gente tem aqui, né, galera? De... Cara, esse jogo é incrível só por causa disso aqui, velho. É muito bom, velho. Uh! Vamos que vamos! Uh! Capitão Watanabe. Já pegou ele? Não. Estamos na torre Fisk, aguardando o mandado. Posso participar dessa pesquinha? Você sabe como estão os advogados dele. Temos que seguir as regras. Poxa, Yuri. Esperei oito anos por isso. Quer mesmo ajudar? Vai pra Times Square. Parece que os caras deles estão tentando impedir meus reforços de chegarem à cena. Pode deixar. Tô chegando. Vamos que vamos! Galera, como vocês podem perceber, a fluidez aqui, né, tô jogando no modo desempenho também, só pra deixar bem claro. E vamos nessa. O curso de teia. Alô? Alô? Barger? Cadê você? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o conselho chegue. Ah, sim. Desculpa, sim. Cuidando de um assunto pessoal. Eu vou chegar logo, prometo. Ah, melhor que ele faça isso logo e volta pro meu trabalho real. Voltar pro trabalho real é bom demais, né, cara? Parece que a Yuri chamou a Cavaladinha. Nossa! Mais reforço! 10, 2, 2, 3, 2, 1, a gente sob ataque! Mande o caminhão. O gráfico desse game é muito bom, cara. Que delícia! Pra quem jogou os Homem-Aranha, né, do Playstation 1, por exemplo, cara, jogar esse game aqui é um nível completamente diferente, né? Malditos, hein? As arminhas voando pra cima. Que bom, cara. Onde é, galera? Prontos pra dose fresquinha de sofrimento diário? Tá, quando vem aqui o sentido aranha, a gente pode desviar. Polinha pra desviar. Mano, é muito legal esse jogo, cara. Passa pro baixo. Nossa as perninhas. Olê! Iihuu! Olê! Mano, é muito legal esse jogo, cara. Tá legal. É muito bom! Que porra, velho! Alguém atira nele, louco! Tem muita gente metida com a física Ai! Pressione quadrado e põe X Ai, ai, ai! Calma, rapaz! Olê! Dá pra gente também, ó! Taca o negócio no cara! Já chego aí! Vou doido pra ver a cara do Willis quando você algemar ele! Nossa, humilhado, velho! Humilhado! Humilhado, humilhado! Yuri! Yuri! Tá dando ruim pra Yuri, velho! Vamos lá, vamos lá! Galera, eu vou tá fazendo a série completa aqui, né? De aquecimento, igual eu falei na introdução pra vocês Vou tentar, inclusive, fazer as DLCs, tá? Porque elas estão presentes aqui no game Tem guerras territoriais Tem a da... Da sabre, se eu não me engano Tem algumas coisinhas pra gente fazer Vou tentar fazer tudo, tá? Até o lançamento, no caso Fazer tudo eu vou fazer de qualquer forma, mas Vou tentar até o lançamento Do Spider-Man 2 Que a gente vai trazer aqui no canal também Manda em reforço! E bloqueiem o espaço aéreo! Yuri, tudo bem? Se ele sair daquele Fred, já era Então, eu vou... Pode ir! Ei! É hoje, o que é? Caralho, mano! Caralho, mano! Onde você vai? Pega! Pobre caminho! Me sigam! Sai daqui, Spider-Man! A gente vai fora! Tá! 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 Acumule foco atacando inimigos E você causa mais dano quando tem mais foco A gente aumenta a quantidade de combo Que faz ganhar foco mais rápido E ganha foco bônus durante o combate aéreo Mas não é o que parece, amigão! Valeu pela consciência, galera! Isso sim é um ambiente de trabalho hostil Tem uma parada de visual no momento certo também, né? Verdade, privada! Droga! Que grande herói! Todos escondidinhos! Fechou Use o foco para curar Quanto mais foco você tiver, mais você vai se curar Beleza! Massa demais, velho! Você tá doido! Isso vai derrubar! Isso vai derrubar! Pô, bando aí acabou minha... meu lançador de teia aqui, velho! Você sabe disso! Você sabe disso! A gente não mata! A gente não mata! Poxa de destruir! Poxa de destruir! Poxa de destruir! A minha sonora tá muito boa, né, cara? Eu prefiro algo mais direto! Esse jogo é muito bem feito, velho! Olha o algo mais direto do Peter! Diga o passe! Onde você está indo usando o better? Liga o passe! Pode correr? Só correr? Estão atacando os helicópteros! Parece que o Fisk tem homens armados em cada andar! Está desesperado! Está atacando com tudo o que tem! Preciso encontrar ele e acabar com isso! Ainda não! Acabamos de pegar uma conversa! Estão apagando todos os dados! Precisamos de provas para prender eles de vez! Beleza, vou para a sala do servidor! Muito bom, cara! Muito bom isso aqui! Ligação da May. Melhor atender. Oi, tia May. Que barulho todo é esse? Tô vendo um filme de super-herói. E aí? Só queria confirmar se o jantar de amanhã tá de pé. Com certeza. Olha só, eu preciso ir. Tá bom. Te amo. Tico, não pra nem rodar. Tô aqui, velho. Nossa, mano, você foi arremessado, meu querido. Toma, rapaz. Humilhado, humilhado. Eita, caramba. É possível construir uma barra-foco completa para desfileir uma finalização. Que pode jantar o inimigo na hora. Ah, tá certo, pô. Vamos ao próximo. Se arrependendo das suas escolhas de muda. Nossa, velho. Mas aí a gente tá brabo demais. A dificuldade que a gente tá jogando também é a dificuldade normal, tá, galera? Então não vai ser uma gameplay difícil. Não quis trazer uma dificuldade, nossa, super elevada. Simplesmente porque o meu objetivo aqui é só fazer a gameplay com vocês, beleza? Acredito que seja aqui a sala? Ah, não. É lá em cima, velho. Tem que subir. Opa! Se não entrar por aqui, vão destruir as evidências. Tá, não dá pra entrar por aqui, então. Melhor entrar de forma sorrateira. Achei. Achei. Você vai procurar inimigos. Ah, achou ali em cima, velho. Boa! Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. Ainda bem, né, Peter? Confiso que pode ser um criminoso sujo, mas seus dutos de ventilação são bem limpos. Rápido, o chefe que é tudo apagado. Não dá pra incluir mais rápido. É tão bonitinho que eles estão extraídos. Como tá indo? Muito bom, cara. O cara fica preso ali, ó. Esquece o que eu moro. Volver aqui. É da assistência técnica? Esqueci minha senha. Ele não foi, chega perto do terminal. Au! Chefe disse que foi. Anteia o L2. Aviso. Exclusão total iminente. Acaba que os caras de ter o meu último emprego eram grossos. Boa, mole! Não devia ter saído da cama. Fechou. Tenho que acessar o terminal antes que tudo suma. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o Kernel. Escondido na sala do servidor? Que moradinha. Até pra você. Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continuou uma criança que eu era antigo. Verdade. Mas faz parte do meu charme, né? Maldito. Derrubei essa porta agora! Chegou os capangas. Segure o quadrado para o lançamento aéreo. Destruam tudo! Olha a sua volta. Eu que sim. Você já fez algo que eu me importasse? Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café. Gostei, hein? Foi uma longa jornada, Fisk. Tô quase triste por ver isso acabar. É isso, mano? Tava falando ali? Tá de boa, né? Bom, se prepara que eu venho pro principal. Nossa. Yuri, uma explosão. Eu vi. O Fisk colocou armadilhas pelo lugar. Vou enviar um esquadrão de bombas. Vou garantir que ninguém fique no caminho. É isso. Sai daqui, rapaz. Olê! Olê! Vem que vem. Acho que são todos. Tudo limpo. Suba. A gente tá abrindo caminho, né? Acho que as bombas são partes do pano de fuga do Willy. Acho que estão presos. Vá salvar eles. Nós procuramos as bombas. Tá, hora de salvar o dia tendo nisso, né? Pessoal, se afaste. Evacue o prédio. Tem mais pessoas por ali. Vou resgatar eles. Aonde, 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 aonde? Spider-Man, não dá pra sair. Estamos presos. Eu levanto. Quando puderem, saia um rato. Se conseguirem andar, ajudem meus perigos, tá bom? Opa! Eita, caramba! Vai, vai, vai! Obrigada. Ele conseguiu! Vamos! Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é a Yuri. Tá tudo bem, capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele pouse. Nem seguir, se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já tava planejado? Porque já devia estar mesmo. Droga. Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido! Estamos tentando. Mas tá rolando... Né? O crime aqui, velho. Nossa, o cara tá de bazuca, mano. Fui, cazou! Opa! Olé! Olé! Bem que vem, então. Curtiça! Não! Vamos ver se você sai tudo isso aí mesmo. Mais vísseis? Não tem que fazer nada, não acha? Não tem que ver se você sai tudo isso aí mesmo. Não! Não! Já era? Ah, tô de pé ainda. Vamos tomar essa, rapaz. Ué, é o dia nacional do vísseis? É, rapazinho! Errou, é? Errou, é? Errou, temo! É, rapazinho! Chegando! Cara, como o esquadrão antibombas passou por isso? Fazer parkour. Ah, não lembrava qual que era o botão, velho. Calma, gente! Tem pra todo mundo! E aí, curtiu essa? Esgui para uma parede. Impulso de parede. Ah, legal, cara! Não lembrava de fazer esse golpe. Não deixem ele pegar vocês do ar. Lá vai! Calma, rapazinho. É isso? Eita! Tem mais um vivo aqui. Beleza, essa área tá limpa. Beleza, agora sim. O esquadrão antibombas deve estar logo à frente. Ah, esse rapaz aqui, ele não tá nada bem, hein? Rapazinho... Oi! Eita, nós. Ataque epilético. O Homem-Aranha foi em choque. Vocês estão bem? Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostra o caminho. Vamos logo atrás. Esses caras aí estão... Saí do céu. Estão caras safados, velho. É. Nossa, tomou na pinha ainda, velho. Para parar de ser trouxa. Inimigos com escudo, bloqueio, ataques frontais, mas são vulneráveis nas costas. Ah, bom demais. Vocês acolheram o tempo todo? Pronto, agora essa imagem não sai da cabeça. O plano de vocês não deu certo. Que tal o plano B? Levar uma surra. Ele não pode entrar nesse bote. Vem com bala dele. Deixa com a gente. Deixa com a gente. Vamos lá, então. A gente ia ter pela porta da frente mesmo, né? Por que não? Ah, muito bom, cara. Muito bom. Esse jogo é incrível, galera. Escrevendo a biografia, não esquece do hífen entre Spider e Man. Inclusive, galera, uma curiosidade. Spider-Man? Ele só é separado com o hífen? Depois eu falo. Vamos conferir a cena aí. Mas sua polícia acaba agora. O cara se prendeu ali, mano. Ah, você sabe que eu ainda estou te vendo, né? Oito anos dessa insolência. Aí complicou a nossa vida. Não precisava. Preciso de uma derrida. Tá recarregando. Aí, aí. O que está fazendo? Assim que faz? Assim que faz. O Spider-Man, galera, só é... Ahn... Separado por hífen? Porque o Stan Lee queria diferenciar Spider-Man de Superman. Olha só que curiosidade. Porque a palavra corretamente escrita não tem o hífen. Pode ver com tudo. Por isso que a Lily comentou sobre isso, né? Ah, dá para fazer assim já, direto? Enrola ele. E vem para a porrada. Ai, 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 ai. E doeu, meu querido? Nossa senhora, dá um Brutamontes, hein? O que tu quer, rapaz? Aqui não é o seu lugar, garoto. Vamos que vamos. Ah, porra, velho. É só indo assim? Toma na face, então. Eita, nois. Eita, nois. Ovo é bruto, velho. É bizarro pensar que o Fisk não tem como superpoder, né? Mas ele é. Como vocês podem ver, sobre-humano de extensão de força. Você é o grande erro dessa cidade. Ah, vou deixar a tua careca ilustrando, então. Eu ia dizer o mesmo para você. Vocês sabem o que fazer. Cerquem ele. Nossa, viu? Vou aproveitar ali que está amarradinho. Ah, mano, que mentira eu ter tomado esse golpe, cara. Estorbo desagradável. Onde estão os reforços? Eu não sei. Vamos ver aí. Para que a gente quer reforços, Fisk? Não aguenta eu não? Não aguenta eu não, Fisk? Ai, ai, ai. Para que isso, cara? Então, não toma essa desviadinha. Vem cá. Tomou. Prendeu. Tomou. Joga, então. Joga, então. Toma, por do manco. Caralho. Caralho. Nossa senhora, véi. Eu gosto desses quick time events aí, pessoal, que é meio chato hoje em dia, né? Mas eu acho legal. E aí, a gente se beija agora? Talvez depois. Muito bom, cara. Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Oh, tenho que ir. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta. Quero ver, então. O Kenkpin vai pra prisão. É o fim de uma era. Acho que eu devo comemorar. Talvez tiver umas férias. Evento principal concluído. Bacana, galera. Bacana. Subimos de nível, né? Pro nível 2. Isso aí é uma parada tão bacana também do jogo, né? É que ele tem essa parte, essa... É um pouco de RPG, digamos assim, né? Essa é a árvore de habilidades. Aí a gente pode ir melhorando aqui os nossos golpes. Com pontos de experiência suficientes, beleza? Conculou missões, derrote inimigos para ganhar experiência e obter mais pontos de habilidade. Vamos ver o que a gente pega aqui, galera. Temos o puxão de teia e a esquiva perfeita. Taca teia no rosto do cara. É bom. Segure triângulo para pegar e jogar inimigos eletrocutados ou enrolados na teia. Eles podem ser arremessados contra outros inimigos ou paredes. E aqui a gente tem um chute circular. Chute circular é legal também. Vamos nesse aqui da esquiva perfeita, galera. Eu sou mais aqui da parte do defensor, no geral. E vamos indo aí nessa lista, beleza? Ok. Parker, cadê você? O conselho vai chegar logo. Precisamos fazer a verificação do equipamento. Tô chegando. Só faltam umas quadras. Ah, acho que vou fazer isso sozinho. Não, espera. Não é seguro. Não pode, não pode. Adoro o entusiasmo do doutor, mas às vezes ele se mete em apuros. Melhor me apressar antes, que ele se machuque. Bora lá para o objetivo, né? A gente já vai conhecendo um pouquinho mais a cidade aqui. Cara, que cenário incrível, né? Muito bom, velho. Olha o prédio da polícia. Subiu. Partiu. Vai ser bem legal agora no Spider-Man 2, quando tiver... Wingsuit, né? Que chama. As asinhas. Chegamos. E aí? Só a gente precisava ter tomado um banho antes, né, cara? Mas tá tudo bem. Já dá pra ver o que vai virar, né? Esse doutor aí. Tudo bem, Parker. Eu inventei o equipamento. Consigo me virar. O amortecedor. Não é melhor abortar. Não é melhor abortar. Ainda não. Calma aí. Dr. Octavius, você tá bem? Eita. Outro contratempo. Outro contratempo. Mas falta pouco. Alguém se feriu? Não. A culpa é toda minha. Os níveis foram além do esperado. De certo modo, é um progresso bem positivo. O cheiro não é tão positivo. Garanto que na próxima fase... Não se precipite tanto. Não podemos falar disso em outro lugar? Acho melhor você encerrar por hoje, Peter. Mas depois conversamos. Meu outro emprego. Vamos ver. Ah, você tá bem acabado, amiguinho. Só isso? Só movimentar assim? Vamos ver o que tem de errado com você. Tantantã. Curso do controle auxiliar danificado. Conecte o motor auxiliar e controle de voltagem. Ah, mano. Eu lembrei disso aqui, velho. Para fazer o teste, isso não teria acontecido. O controle de energia do braço está danificado. Pressione X para continuar. Crie uma conexão entre peça inicial e verde e a peça final laranja. Tá. Então o que a gente tem que fazer aqui, galera? E utilizando as pecinhas que a gente tem ali na direita. Olha só. Dá pra gente girar elas. E a gente vai formando aqui, né? E a gente vai formando aqui, né? O caminho. Aí é basicamente você encontrar certinho o que você precisa. Fechou? É basicamente isso. Componente reparado. Tudo bem. Tenho que redirecionar o controle auxiliar. Algumas peças só permitem conexões de direções específicas. Ah, sim. Tipo essa aqui. Opa, mas aqui eu já fiz besteira, na verdade, mano. Aqui, com certeza, eu já fiz besteira. Tô vindo pra cá, olha só. Aliás, não com essa aqui. Com essa aqui. E aí? A gente vem aqui com mais uma retinha. Beleza. Usamos aqui. Usamos ali. E aqui. Fechou. Tem que mais um. Para configurar o controle de voltagem, você também deve cumprir o seu requisito de carga. Algumas peças do circuito fornecem uma carga positiva ou negativa. Tem que chegar lá com a voltagem ideal de 3, né, galera? Então, vamos colocando aqui. Mais 2. Aí aqui vai ser... Menos 1. E aqui, mais 1. Aliás, mais 2. Aqui. Terminei. E aí, chegou com a voltagem ideal de 3. Sucesso. Instalação concluída. Vamos ver se deu certo. Eu vim em folha. Ah, agora tá se movimentando. O doutor vem testando novos materiais pra próteses. Ele me pediu pra revisar o trabalho dele quando eu pudesse. Acho que posso fazer isso agora. Vamos lá dar uma olhada. E aqui? O que que tem aqui? Estamos tentando melhorar o hardware da prótese. É melhor eu revisar o que o doutor anda desenvolvendo e conferir o trabalho dele. Temos alguns desafios aqui, né, galera? Pra completar. Projetos de circuito serão desbloqueados conforme você avança no jogo e tudo mais. A gente pode ir completando eles pra ir ganhando experiência, olha só. Também dá pra focar e fazer tudo de uma vez, né? Os 10 de uma vez. Mas eu vou fazendo aqui com vocês assim. O doutor tava tentando melhorar a granularidade do atuador. Fechou. Legal. Resposta super suave. Deixa eu ver se dá pra aumentar a força do aperto da prótese. Fechou também. Melhorou. É bom evitar apertos de mão violentos, no mínimo. Os dois concluídos. O que que temos aqui? Chegou o dia. Revisão da bolsa. Estamos prontos. O trabalho tem progredido em um ritmo notável. Sinceramente, nunca pensei que o atuador de tração fosse voltar a uma tolerância aceitável. Mas o Parker... O garoto leva jeito pra ser esse inovador como ninguém. Estava prestes a encomendar uma peça substituta personalizada. E ele voltou da loja de ferramentas com um frasco de solvente, uma escoma de dentes e... Pronto! Problema do atuador resolvido. O menino é um gênio. Que delícia, hein? Um gênio que vive atrasado. Um problema, né? Cadê ele? Cadê ele? Desculpa te decepcionar, doutor. Meu Deus, mano. E aqui a gente tem... Substância desconhecida encontrada. O doutor estava testando um material de contato novo pra prótese. Seu objetivo é identificar a substância desconhecida por seu espectro de absorção. Use fragmentos da substância desconhecida e tente combinar as linhas de absorção no espectro. Tá. Eu lembro mais ou menos como que fazia isso aqui, galera. A gente tem que ir pegando, por exemplo, aqui, ó. Essa primeira. Qual que encaixa ali? Seria tipo essa aqui, né? Exato. Aí aqui é a última. E aqui, as três primeiras, a gente pega aqui. Padrão encontrado. Composto de hidrogel e polímeros. Forte, mas tem muita impedância. Melhor eu falar pro doutor procurar outro material. Fechou. Se eu não me engano, tem mais dessas pra fazer da mesma forma que a gente tinha ali do... Beleza. Vou dar o fora daqui antes que piora ainda mais as coisas pro doutor. Acessando aqui mesmo, ó. Vamos fazer esses dois que tem aqui também, gente. Ele vai dificultando com o tempo, né? O que o doutor tava fazendo com isso? Ih. Ih. Aqui. Esses primeiros são bem tranquilos. Dimetil policiloxano. Ok. Deve ser outro possível material de contato pra próteses. Aí já tem mais uma camada aqui, né, galera? Uma linha de absorção. Por exemplo, a gente pode combinar... Sei lá. Se eu colocar isso aqui no meio, a gente vai precisar dos dois últimos pra combinar uma linha mais grossa. E aí fechou ali. Aí a gente também tem, por exemplo... Eu acho que vai dar certo. Colocar um assim. E esse último aqui. Fechou. E a gente tem esse aqui do início. Que... Deixa eu ver. A gente coloca um assim. Coloca um assim. Bateu. E aí o tempo vai dificultando cada vez mais, inclusive. O IPN de hidrogel. Parece promissor. Deve ser uma ótima interface tessidual. Às vezes a gente vai achar uma plaquinha que vai, tipo, anular um dos riscos. Aí você vai fazendo essa combinação. É bem legal. Bem legal, cara. É que mais um... Uma gravação. Obrigado de novo por essas revisões anônimas. A revisão por pares é a base da grande ciência. Sabe, ao me preparar para o próximo teste, uma coisa ficou martelando na minha cabeça. Esse é mesmo o melhor método pra prótese de membros? É bobo, eu sei, mas... Fiquei pensando. Será que tem outro jeito? O cara fazendo algo tão importante, né, mano? Ele fica doidão, velho. Aí complica demais nossa vida. Não é fácil. Nossa, olha a nossa roupa, cara. Aí não dá, Peter. Concluímos aí meu outro emprego. Duas missões completas, então, no episódio de hoje. Spider-Man, é Yuri. O Fisk já chegou na Riker? Na Riker, não. Nosso amigo é digno de tratamento VIP. Ele está na balsa. Ah, tá com o Scorpion, o Electro e os outros. O Fisk devia estar honrado. São companheiros e tanto. Meu Deus. Pode passar na delegacia? Estou com um problema que suas habilidades especiais podem resolver. Por você, Yuri? Qualquer coisa. Eu estou a caminho. Fechou, então, minha gente. Temos que ir à delegacia agora, mas no episódio de hoje a gente encerra por aqui. Amanhã tem mais um episódio. Um novo episódio do Jameson. O que o meu fã, o meu irmão, achou da prisão do Fisk? Ok. A gente tem que ver o episódio do Jameson. Estarar apenas os fatos com J. Jonah Jameson, onde os ouvintes debatem os problemas da nossa cidade com o vencedor do Prêmio Pulitzer. Duas vezes. Duas vezes. Vencedor do Prêmio Pulitzer, antigo editor do Clarim Diário. Ei, fala do livro. E, como sempre, se você encomendar o livro do Sr. Jameson, Spider-Man, Perigo ou Ameaça, em até 24 horas após a transmissão, ganhe uma cópia autografada sem custo adicional. Nada personalizado. Bem, bem, não adianta pedir. Esse cara é muito bom, velho. Bem-vindos a Apenas os Fatos com o J. Jonah Jameson, alertando sobre ameaças que ninguém sabe que existem. Vamos às ligações. O J. 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 Não é por nada, mas o Spider-Man mandou bem prendendo o Wilson Fisk, né? Um chefão da máfia menos é bom pra todo mundo. É mesmo? Diga, você é policial, advogado, talvez um repórter premiado com décadas de experiência como eu? Ah, não. Eu sou encanador. Ah, ótimo. Então conserta a minha privada e... Cala a boca! Vou te explicar uma coisa. Caralho, mano! Quando um vai preso, qualquer idiota que tem uma arma, um terno e um monte de correntes de ouro acha que é o próximo poderoso chefão. Uma guerra de gangues vai dominar as ruas, mas aquele imbecil tem uso da mínima? Claro que não. Ele apareceu na TV. Isso que importa. Bom, agora os canos de cobre não custam mais o olho da cara. Até essa guerra começar, eu tô do lado do terioso. E você vai mudar de ideia quando três máfias novas quiserem cobrar o triplo pelo mesmo cano ou só arrebentar sua cara. Tchau! Bom dia, Jonah. Você vai falar alguma coisa bacana sobre mim. Bom dia. Mano, esse cara é um babaca, velho. Mas é muito engraçado, né, mano? Muito engraçado. Estamos aqui logo de cara já com o prédio da polícia. A gente tinha passado por ele antes, né, galera? Mas a gente vai só ir ali no próximo episódio. Então, se vocês curtiram o gameplay até aqui, galera, deixem o like de vocês. Olha que mundo magnífico. Manda aí o feedback. Gostaram do primeiro episódio? Gostaram da gravação? Quero também saber a opinião de vocês. E essa série, como eu falei antes, vai servir de aquecimento. Então, vou estar fazendo uma série completa. Trazendo o jogo 100% aqui pra vocês. Pretendo também trazer as DLCs, né, galera? Inclusive, as DLCs eu não joguei. Eu joguei o jogo principal com a Marja. Mas a gente vai fazer tudo aqui no canal, beleza? É isso aí, então. A gente se vê na próxima. Valeu, um abraço, galera. E até mais.